Salve galera, hoje viemos aqui na Romu fazer um treino diferente Conheci aqui mais um pouco da rotina do pessoal, o que eles passam né Então vem com nós, mas antes curte esse vídeo já e assine o sininho Pra receber aí os próximos vídeos, bora vem com nós Tem cachorro velho, aí já não, pera o que foi Japa, você não gosta de cachorro não? Eu gosto, sim mas, deixa eu chamar no... Beleza? Beleza moço, entra aí, fica à vontade E aí moço, então, beleza meu querido, fica à vontade aí Beleza? Olha o dog que você estava com medo aí, ó Você é o mascote E aquela coruja ali é o que? Hã? É, e aí? Não tinha isso não hein, velho, você é novo É novo, eu vejo lá de baixo da base Aí é bom, velho Olha, aqui é o nosso espaço né Nossa sabedoria Nosso espaço aqui tá aí na equipe né, o Mota já se apresentou né, o Fernando E já tem viatura na rua né, viatura que já tá no... Operando aí, já tá na... Aí média fica quantos assim, mais ou menos? Três pro plantão Aqui em Mauá, quantos assim, de unidades assim tem pra cobrir toda a Mauá? Então, nós temos essa base operacional Romo Que é especializada, só tem essa aqui É, nós temos a base geral né, que é a base da guarda Que tá anotado no... Jardim Zair Jardim Zair, qual foi o meu endereço lá? Sabe de qual? Vem dentro da Vezão Muto Vaginara 139 Ali é a base operacional, é o centro Aí tem a ponta das motocicletas no Parque São Vicente Galera, ele tem um canal top também E fala pra nós, como é que tá lá? É, lá tá Romu Carlos né, Romu Carlos com K Com C não vai me achar, tem que ser com K Então muita galera também, pessoal assim, de guarda e tudo mais Que me acompanha também Acompanha lá, que é material dele É, tem bastante coisa a respeito aí de segurança pública, patrulhamento A nossa realidade do dia a dia, de rua E fazemos live também Tem o canal do Movimento Guardas Livres Que a gente faz live também, que também é linkado com o meu canal E conseguimos ali debater Parabéns pelo trabalho mano, isso é muito importante ter né Bacana, e nós que agradecemos até a sua presença aqui Pra ver a nossa realidade, ver como está nas instalações E precisamos de pessoas que gostam da Guarda Civil E que querem investir em nós Essas pessoas que a gente tem que estar do lado E a população tem que ter meio que, sei lá Às vezes o pessoal tem preconceito com o guarda, com o pessoal Mas é servidor público, cara Você tem que ter ele como aliado né Ele tá ali pra manter a ordem, a lei Sim E pô, eu sempre admirei né Que vocês tem que, é um trabalho difícil É um trabalho difícil É, temos muitas coisas contra nós, leis E pessoas que não Eu acho absurdo Que não gostam Eu acho absurdo Só que Muitas delas Quando Estão numa situação de necessidade Chama Ela chama É lógico Eu quero ver uma situação de assalto Aí chega uma viatura nossa Chama o Batman Não, não, eu não quero Chama o Batman Chama o que já? Quando você não fala mal dos caras Chama o Batman então, cara Não sou instrutor de CNDC Muito pelo contrário Não sou instrutor de CNDC Mas só explicar aqui mais ou menos Pra a gente poder sentir né Como é que é a situação Então tá aí o O Japa né Tá com a gente O Japa Morph Tá com nós E vai sentir um pouquinho Do que é E está numa situação De CNDC né Beleza Então Aqui o círculo tem que estar certinho Então o pessoal vai querer Sultar Tem o problema do gás Ele tem que estar firme E o gás Onde atrapalha todo mundo Inclusive nós Eu joguei Pegou o primeiro inimigo Cadê? É o Japa Sensação Da hora Da hora Isso é doido E aí Tem todas as passagens Esse aí Não é fácil É isso aí E aí irmão Sensação Da hora Eu ia me dar mal bem E aí irmão Eu senti mais do que eles Acho que o vento Acho que o vento estava de Ainda bem Eu comecei a tudo Até para fazer a aplicação Tanto do spray Quanto do negócio Tem que ver o vento Como que está a favor Ou contra né Sim Se não Erra a tropa Joga Atira ali O bagunho Vem um negócio Que nós Apoia aqui Beleza Tanto do Acabou de contar uma ocorrência aqui, no meio da gravação, um indivíduo armado e a viatura está saindo. Quer ir lá, Chico? Quer ir lá? Vambora! 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 Entra aí! Abre lá o portão para nós, alguém? Eu abro, eu abro, eu abro! Entra aí! Vai no meio, Japa! Vocês dois, conseguem entrar? Vai lá, Japa, você vai no meio! Vamos gravar, vamos gravar! É dele, é dele, é dele! Vai, vai! Vai no meio! Pronto? Vai, vai, vai! Ê, Japa! Não quis e o bague aconteceu! Pronto! Vai! E aí, Japa! Como é que... ... Estou em frente, hein? É não, estamos em torno pra não pôr a manhã? O que é que eu tenho? Eu tenho três anos atrás, hein? Eu tenho que ver o ar, eu tenho que ver o fogo! Eu tenho um tiro para a bolha, filha! Sê. 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 Só para encorrar. O correio é 215 mil. É o carro que vai vir atrás. Sê. Sê. E aí, Jopa, como é que tá sentindo a adrenalina aí? Semente Segura, segura Caralho, não dá, mano, pra ficar quieto Caralho Caralho E aí, mano? A moto tá dando uma JTA E atirou Aí os meninos tinham que se jogar Aí as motos ficam caindo Aí ele correu a pé, abandonou tudo Aí foi sentindo fora, subiu a 15 de novembro Aquela queda que ele sentiu pra sempre Beleza Obrigado Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A gente tá na parte de cima aqui do Molo do Caracan É um forte Lins Azul clarinho E blusa verde Oi, senhor Blusa verde e chute amarelo Então, o que é que é isso? O que é que é aí, Marcelinho? O que é que é esse aí? Fim A CIDADE NO BRASIL Quando a pessoa vê, ela não vê cor, ela não consegue distinguir, ela só quer ajuda, nesse momento que a gente chega para poder apoiar, nós estamos aqui para poder auxiliar as forças policiais, não estamos aqui para competir, infelizmente não é todo mundo que pensa dessa maneira, mas não estamos aqui para competir, estamos aqui para ajudar o povo, porque a mesma pessoa que eu ajudo, eu ajudo parentes de policiais, policiais também ajudam meus parentes, então estamos aqui para alunos e forças. Parabéns, bacana, valeu, obrigado. É galera, vocês viram aí, o dia foi bem legal, vim aqui para conhecer, ver como é que é, acabei vendo realmente como que era. É, então eu sempre admirei o trabalho de guarda, de polícia, de toda essa parte que dá para manter a ordem e a lei, é um trabalho de risco, né? Eles realmente se arriscam pela gente, então a gente tem que sempre olhar com muito respeito e muita gratidão, né? E a gente sempre tem pré-julgamentos, né? E é bom sempre ver o lado deles e como que, o que eles passam e tudo mais e eu valorizo bastante isso. Então, pô, gostei de estar aqui, de ver tudo isso, de poder passar essas imagens para vocês e é isso, valeu aí. De sempre galera, espero que vocês tenham curtido, este foi o vídeo de hoje, o de sempre, curte, compartilha, assine as notificações para receber os próximos vídeos, muito obrigado.